Fala galerinha do canal, refúgio dos peixes na área e mais uma vez, olha aí pessoal Hoje vamos tentar fazer uma pescaria aí, a saga continua pessoal Vamos tentar pegar uma carpa capim pessoal, foi soltado muitas, a gente não sabe como que está né O tanque está com 7 anos, olha os ganchos lá e olha a isca preferida delas, banana pessoal Vamos começar aí a pescaria e vamos ver se pegamos uma para nós pesar aí e fazer todo o esquema aí para mostrar para vocês Ok pessoal, fica ligadinho aí, não sai daí não Olha aí galera, acabamos de ferrar, você sabe como que é, capim é mais demorado né Olha aí ó, não sabemos, ele está cansando, meu filho hoje está me ajudando aí Está entortando a vara, segura aí, segura aqui, vai quebrar a vara, é uma capinzona galera, olha só o tamanho Que show, vou tentar ir bem perto Segura o bicho aí, o anzal está sem fisga né pessoal Então tem que manter firme Vai quebrar a vara, olha galera Meu, e é grande pessoal, eu chuto 4, 5 quilos, no mínimo Faz tempo que a gente não pega uma carpa capim aqui no açude Foi largado muitas pessoal, mas muitas mesmo E tudo pequena né, elas eram juvenis né Olha aqui ó Ihuuu, eita nóis, que show né galera Olha aí, estamos cansando ela, porque a carpa capim pessoal, é complicado, quem pescou, capim já sabe Ela é briguenta, quebra a vara, rebenta a linha Então olha aí ó, estamos cansando, hoje ajuda dos universitários aí Que linda pessoal, muito bonita mesmo Vamos levar ela lá, tentar pegar ela com o bicho Ó, estamos cansando, estamos cansando Eita nóis, segura firme Olha só, eita nóis Que bonito, bonita Essa valeu a pescaria, vamos tentar tirar, não perder né pessoal Só vale depois que está na, no pulsar né pessoal Vamos pesar Vou pegar aqui a balança Segura ela firme, não dê folga na linha Vamos vir aqui ó, está aqui o bicho Só em dois né pessoal, para fazer pescaria É difícil pescar e pesar e fisgar Na banana galera, olha só Não dê folga na linha Olha aí ó pessoal Vamos achar um lugar aqui mais perto, para a gente poder pegar ela Eee bicho bonito Olha, é grande hein pessoal Vou tentar aqui Nem sei se cabe no pulsar, olha só Ah, agora sim pessoal Pega aqui Pode colocar essa vara aí no chão Trabalhar com ela depois Como é uma capinha né pessoal Mas vamos tentar fazer tudo certinho aí Vamos pesar primeiro Pega lá a balança Olha aí ó galera É um vídeo na íntegra aí para vocês Sem rodeios Vamos tentar ser o mais rápido possível Para poder soltar o bichinho Primeiro vamos ver quantos quilos está Segura o bicho Vamos ver Vamos focar aqui para ver se foca Cinco quilos e meio Quase seis quilos pessoal Olha só Quase seis quilos Que show Pode pôr no chão Vamos Tentar agora tirar o anzol Dela E tá me ajudando aí Porque Tem que cuidar Vou tentar pegar ela agora Para não perder ela Não soltar Pega pelo rabo Mesmo que a gente fez com a unga Põe a mão por baixo E vira ela para cima Isso E aí ó galera É até difícil Quase seis quilos Segurar o puçar aqui ó Tá grande pessoal Tá dando problema para não atirar Segure bem firme lá na cauda E ergue ela pela barriga Exatamente assim Olha aí galera Não tá não Olha o tamanho do bicho Muito grande A capinha dessa pessoal Recheada É uma das melhores que tem Vou botar minha mão aqui ó Você tem uma ideia ó Olha só Tamanho da minha mão Muito linda Seis quilos quase Faltou um pouquinho Para dar os seis quilos Olha aí ó Ó de frente Olha o tamanho do bicho Muitas foram feitas Muitas dessas aí Foram soltas né Olha aí ó a galera Tem que eu mostrar para vocês Bonita Vamos soltar ela agora Bem para não estressar o bichinho né Um anzol sem fisga Aqui no refúgio A gente preza muito Essas questões Olha aí Foi galera E vai com Deus bichinho Que você Tá tranquilo aí na natureza Cresce mais um pouco Olha aí galera Vamos lá Quero mostrar para vocês Quero falar um pouquinho pessoal Das parcerias aí né Dá um like primeiro aí Que o pessoal está esquecendo De dar o like pessoal Dá um like para a gente aí Que ajuda um monte a compartilhar O algoritmo aí Ajuda a divulgar mais O nosso canal no Youtube aí Vou deixar os bichinhos De fundo ali ó E vamos conversando aqui Quero mandar um abraço Hoje galera Para os parceiros Que estão sempre ajudando O canal aí Hoje vai lá Para o nosso amigo lá O canal Coisas de Sítio Com o Marcos Coelho Sempre acompanhando a gente Sempre ajudando Camarada Faz as receitas dele Faz a estufa Até cansei pessoal Faz as estufas aí Para criar O Por os ovos dele Ele fez uma estufa galera Ele olha Fenomenal Então Vem o canal do nosso amigo lá Coisas de Sítio Com o Marcos Coelho Outro pessoal Parceraço Do canal lá Colmeia TJNA Vamos lá pessoal Mexe com as abelhas lá Muito legal Tem umas melancias diferentes Lá no canal dele Ele andou mostrando Show de bola também Ensina as iscas Como mexer com as abelhas Fazer isca Para pegar as abelhas lá Fazer as caixas né Show de bola Canal Colmeia TJNA Parceraço aí Do Refúgio dos Peixes Também galera Outro Parceraço Esporte HCC Estão sempre mandando Para a gente Notícias quentinhas aí Do futebol Coisas que acontecem Aí no dia a dia Contratações novas E coisas Esse canal do nosso amigo lá Esporte HCC Gente boa Parceraço também Do Refúgio dos Peixes Outro parceraço Suzuki Burman 125 O canal dele pessoal Sempre dando dicas aí Pessoal que tem Suzuki Dicas com coisas de motos aí Principalmente nessa área aí Da Suzuki Burman Ele tem tudo Pessoal O que você imaginar Ele mostra Ensina Macetes E coisas que precisa Então pessoal Só tenho a agradecer Visita nossos amigos aí Parceiros Como eu sempre falo Não existe rivalidade Entre os canais Bem pelo contrário Necessita da ajuda De um canal do outro Para poder crescer Um ajuda o outro Essa é a parte mais legal Que tem né pessoal Olha só Eu não vou alongar mais tanto o vídeo aí pessoal Só tenho a agradecer Nossos parceiros É... Dá boas-vindas Às novas inscritas Chegou muita gente nova aí Fim de semana Só tenho a agradecer O canal funcionando O canal funcionando Estamos lá no mil Quase chegando nos mil e duzentos inscritos já E vamos embora né Como eu sempre falo É... A gente não sabe onde vai chegar isso aí Você vai pra mil e quinhentos Dois mil Três mil Chega e quanto for É... Refúgio agradece de coração A todos Que se inscreveram E estão chegando Os parceiros aí Continuam aí na lida aí Visita nossos amigos aí Todo... Todo vídeo Eu mando um abraço pra alguém aí Ok pessoal Só tenho a agradecer Se inscreve lá Quem não é inscrito Dá o like E vamos que vamos E... Fuuui galera